Senhor Não há ninguém como Tu, queremos Te adorar Senhor Não há ninguém como Tu, queremos Te adorar Tu és o Deus poderoso, meu Pai amigo Tu és um Deus tremendo e eu amo Te adorar Senhor, não há ninguém como Tu, Senhor Não há ninguém como Tu, Senhor Não há ninguém como Tu, queremos Te adorar Senhor, não há ninguém como Tu, Senhor Não há ninguém como Tu, Senhor Não há ninguém como Tu, queremos Te adorar Tu és o Teu paz direi, Deus profetor Tu és fiel pra sempre e eu amo Te adorar Senhor, não há ninguém como Tu, Senhor Não há ninguém como Tu, Senhor Não há ninguém como Tu, queremos Te adorar Senhor, não há ninguém como Tu, Senhor Não há ninguém como Tu, queremos Te adorar Tu és o Deus poderoso, meu Pai amigo Tu és um Deus tremendo e eu amo Te adorar Tu és um Deus tremendo e eu amo Te adorar Senhor, não há ninguém como Tu, Senhor Senhor, não há ninguém como Tu, Senhor Não há ninguém como Tu, Senhor Queremos te adorar, Senhor Não há ninguém como tu, Senhor Não há ninguém como tu, Senhor Não há ninguém como tu, queremos te adorar, Senhor Não há ninguém como tu, Senhor Não há ninguém como tu, Senhor Não há ninguém como tu, queremos te adorar Amém